Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui hoje com o controle do Júnior Geraldo. O Júnior viu o anúncio aí no Mercado Livre, perguntou o que tinha pronto, falei que ele tinha esse modelo. Aí ele já fechou a compra, já finalizou, porque é um presente aí, pelo que ele me explicou. Então tá aqui o controle pronto. Vou fazer um pequeno teste aqui demonstrativo, né? Esse controle, esse comando tá com a alteração, eu fiz a alteração dele aqui, ó, pra sensibilidade. Então ele tá com aquele padrão tipo salto. E aí E aí E aí E aí Mas como vocês podem ver aqui no cantinho, todos os blocos saindo aqui, ó, sem falhar nenhuma, todas as posições aqui, tranquilo. A velocidade do comando fica mais rápida e curta os contatos aqui. Vou um pouquinho mexer aqui, ó. Bom, deixa eu finalizar aqui. Vou embalar agora, mandar pro Júnior. Agradeço o Júnior pela compra aí, pela confiança do meu trabalho aí. A todos vocês que continuem sempre assistindo meus vídeos aqui, conferindo as postagens que eu coloco aqui. Aquele abraço, muito obrigado, valeu!